Globo Natureza, tartaruga de couro. Em vez de casco, ela tem uma pele dura. Por isso é chamada de tartaruga de couro. É a maior tartaruga do mundo. Seu peso chega a 700 quilos. Na época da desova, pode ser vista fora d'água. Em uma única temporada, volta à praia várias vezes para botar até mil ovos. Os ovos e as tartaruguinhas recém-nascidas enfrentam predadores na areia e também no mar. Poucas sobrevivem. A população de tartarugas de couro diminuiu bastante nos últimos anos. E várias medidas vêm sendo tomadas para salvar a espécie considerada criticamente ameaçada.